Fala meus amigos, no final deu bom o carregamento Pra carregar hoje, carregar só amanhã Aí ó, o amareamento está focando Aí dei um grauzinho nas rodas, né, no estante Pra aproveitar eu vou passar uma massinha de pulir no perfil Pra deixar daquele jeito Pra ver se dá uma mudadinha, dá uma brilhadinha no perfil Marquei copiar pra pulir o perfil Pra ficar bom Mas enquanto não dá tempo, vamos pulir na mão Vou passar uma massinha aqui pra ver se sai essa manchinha de dona, uma badena novinha Molas IMS, é show Aí ó Ó Qual vai ser a boa? É? Tocicão no carregamento também? Valor O meu ano no fim foi e esqueceu de nós, né? Esqueceram de mim, cara Eu vou me botar nesse perfilzinho aqui Que não há o que faça, né? Passar as rodinhas pra trás nessa semana Botar umas pratinhas na frente E tudo certo E tudo certo Fechou o globo É o gris Eu não tenho o que fazer O gorido vem a remissão de morto, meu amigo Será que é de ponta, né? Tu é doido Vamos dar Fala meus amigos, ó O som já temos Tava sem som Pra quem tava sem som Agora temos Temo Online Agora as lives vão ser diferentes Cê tá doida Ai, ai, ai Tô indo lá no Colombo agora carregar o carro São Paulo Eu ia carregar o Mercado Livre ontem de noite Mas aí no fim não deu certo Acho que não liberou a carga, sei lá Ai eu vou lá no Colombo fazer o carregamento Aí fazer duas entreguinhas em São Paulo Só o ano Ai vamos ver, né? Se eu for descarregar sábado Se eu carregar lá sexta-feira pra descarregar sábado Eu acho que não vai dar boa de ir na festa Mas se eu carregar sexta Pra ir no Pra descarregar na segunda Daí Dá boa Deu ir na festa Vamos ver Só vou descobrir isso amanhã Na hora que eu estiver em São Paulo Na hora que eu for carregar pra vir embora no caso, né? Na hora que eu for carregar pra vir embora no caso, né? Olha o pedazão roxão Claranjão lá Tesão Cê tá doido Ai, ai, ai Agora o medo, né? Olha Tem uma desfocada legal, né? O medo do baluseiro agora é isso aqui, ó A sorte é que esse aqui é alto, né? Perguntei pro Dario se passava aqui embaixo desse viaduto Eu sou meio esquecido, né? O cara passa meio de vez em quando aí Mas quando passava era só a grade baixa, né? Então Como é que eu vou te dizer? Nunca me preocupei com a altura, né? Mas 5,40 tá de boa Eu não sei qual é a altura desse baú aqui Só sei que é alto lá no barracão antes, olha Quase pegou no teto em cima, cês viram? Cê tá doido Não, eu acho que esse é um 4,50 eu acho a altura desse baú aqui Ele é um pouquinho altinho Daí o baú é alto, né? É bem alto o baú Aí fica bem, bem, bem altão Cê tá doido Aí é só cuidar e tudo certo Da boa E vamos dar, né? Tchau, os guris Vai carregar e depois se jogar Aí, ó, guris Já estamos fazendo carregamento aqui Temos aqui na Brasil Park Em Colombo Fizemos um copinho Copinho pro requeijão, ó Até achei que era requeijão já, filho Mas não é só os copinhos Cê tá doido Pelo menos só tem, né? Os graus não vamos perder Fizemos um copinho, ó Amigo é real Sim, o senhor Foi bom Fizemos um copinho, ó Um copinho pro requeijão já Sim, o senhor Fizemos um copinho, ó Fizemos um copinho pro requeijão Oh, a gente Fizemos um copinho pro requeijão No, a gente Foi, você viu? Oh, o senso Como é que é teu nome, né? Como é que é teu nome? Como é que é teu nome? Lucas! Lucas aí, Raul! Lucas aí, viu o teu? Diego! Lucas e o Diego! Ah, eu sigo errado aqui, meu amigo! Vem, porém! Não, eu vou ter que parar de gravar! Vou botar a cordinha para dar um estupol, por favor! E aí, ó, o bom do baú é isso aí, ó! É só carregar, fechar as portas e já era! Você tá doido! Não tem segredo! Ai, ai, ai! Olha o meu pulimento, ó! As coisas mais ruins do mundo! Ficou bonzinho, cara! Deu uma branqueada na clareada! Aí eu vou passar, pedir para pulir! Para ficar igual o tempo aí! Cantezão! Sábado eu acho que nós vamos mudar essas rodas! Vamos virar essas rodas aqui! Pulir por dentro e passar para trás! Vamos tirar aquelas calotas lá! E... Já vamos botar umas rodinhas prata na frente aqui! Tentar de pratinha, pá! Deixar o originalzinho, né? Cantezão! Cantezão! Aí, eu e o TT vamos pintar a porta do baú lá atrás! Também! Pintar, tipo, lá a porta do baú é preta! Mas vamos pintar de pretinha! Já tá meio fosco! Cantezão! Tem que passar no 68 para botar anteninha aqui! Botar aquela que eu suporte aqui, ó! O parafuso ali, ó! Para ela sair do cantinho assim! Igual o Tino vem no vermelho! Vai ficar show de bola! Você tá doido! É os gurinhos! Vai levezinho! Nossa Senhora! Acho que dá 3 mil quilos! Não sei se dá isso essa carrada! Você tá doido! Então... É os gurinhos do IMS! Não tem que passar! Não tem que passar!